Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal. Estou tirando um dia de gravação diferente, estou dando uma volta aqui em algumas praças aqui de Sorocaba, e aqui é onde a gente tem um obelisco, vou virar aqui, tem um obelisco aqui, a praça, o antigo fórum, né, estou aqui para responder algumas perguntas, então vamos lá. A Daiane, a Daiane, ela mora na Suíça, ela fez uma pergunta para nós, a Daiane, ela comprou o meu curso, né, o curso das dores físicas, o curso das dores emocionais, obrigado, Daiane, obrigado da sua pergunta. A Daiane, ela traz uma pergunta voltada para a questão de mulheres grávidas, né, deve estar com alguma colega dela aí, uma possível cliente, que está com inchaço nas pernas e tal, muita retenção de líquido, né, que ocorre muito quando a mulher está gestante, em várias situações, mas também nessa questão de gestante, né, sempre ocorre essa questão. E aí ela veio com a pergunta, né, poxa, mas será que não pode mesmo fazer uma massagem? É, poxa, você poderia ajudar, tal, é realmente, a massagem poderia ajudar, pode até ajudar, mas eu tenho essa questão como uma questão bastante delicada, né, a pergunta é sempre importante, eu quero que vocês sempre perguntem, né, mas voltando à questão das mulheres grávidas, né, eu entendo que isso pode, de alguma forma, talvez acarretar algum problema, tá, e não é um problema, assim, que eu diria que é 100% das vezes que isso pode ocorrer, é que eu gosto de trabalhar com muita margem de segurança, né, e eu quero que vocês, meus alunos, minhas alunas, tenham essa segurança para trabalhar com mulheres grávidas, com gestantes, tá, mas em primeiro lugar é importante que o médico, né, o médico da mulher esteja a par da situação, que ele esteja acompanhando, que ele, que haja uma, uma autorização do médico, né, que o médico tenha um acompanhamento e saiba do que está acontecendo com a sua cliente, né, é, então, por quê? Porque a massagem, ela vai estimular a mulher, o corpo da mulher, isso é bom, é bom para ela, é bom para o neném, mas de repente, o meu receio é que essa estimulação possa passar do ponto, né, pode ser uma estimulação a mais, né, e vai dar um gás a mais, só que esse gás a mais, esse ânimo a mais, pode agitar o neném, né, essa, esse é o meu, o meu medo, a minha preocupação, essa é a minha restrição que eu coloco para vocês, então, para vocês aí que querem fazer a massagem, né, em mulheres grávidas, é um, é um risco que vocês, de repente, podem estar correndo, e eu, eu não gostaria que vocês corressem esse risco. Ah, Roberto, mas você não faz a massagem em mulheres grávidas? Eu faço, né, eu faço, por quê? Porque eu vou no meu jeito, eu converso, vou devagarinho, coisa e tal, aí eu faço, é aquilo que eu costumo dizer para vocês, vocês precisam assumir as suas responsabilidades, né, eu assumo a minha responsabilidade perante a minha cliente, e, mas por que eu faço? Eu, eu, eu limito vocês, eu, eu quero que vocês tenham bastante consciência da importância, o quanto é importante vocês tomarem os devidos cuidados com mulheres grávidas, é esse o receio que eu tenho, tá? Então, se for fazer a massagem, né, a responsabilidade de vocês, de cada uma de vocês, tá? Faça uma massagem muito sutil, muito leve, é um, é um carinho, né, bastante creme e tal, só deslizamentos sutis e leves, assumindo você a sua responsabilidade de fazer o trabalho, porque esse trabalho pode trazer muito benefício, mas pode animar demais o neném, é esse o meu medo de novo, pode animar demais o neném, o neném vai ficar muito contente, muito animadinho, coisa e tal, ele vai começar a sambar na barriga da mamãe, e aí pode haver contrações, e essas contrações, de repente, não é bom, não está na hora dele vir a esse mundão, e se ele resolve vir antes da hora, a gente sabe dos problemas que isso pode ocorrer, pode começar a ter sangramentos, pode haver um aborto, e isso eu não quero pra mim, eu não quero que vocês corram esse risco, tá bem? Então, olha uma plantinha aqui, eu estou debaixo de uma sombra aqui, fica aqui legal. Então, é isso aí, obrigado, Daiane, da pergunta, e veio essa pergunta diretamente da Suíça, a planta quer me acompanhar, eu adoro planta, a natureza sempre comigo. Então, sucesso pra vocês, espero que a resposta possa ter te ajudado, ter elucidado um pouquinho mais, e você e todas as pessoas que me trazem perguntas, sejam muito bem-vindos, aqui é o meu canal no YouTube, e me acompanhe, curta o canal, gostou do vídeo? curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, clique nas notificações, e que tem muito, muito, muito trabalho pra ser mostrado pra vocês, façam perguntas, eu vou ver se ficar legal assim, eu vou começar a trazer as respostas em ambiente natural, sair um pouquinho do espaço terapêutico, e também sair um pouquinho do meu escritório, da minha casa, e vir fazer respostas pra vocês a um ambiente mais natural, que é o ambiente que eu mais gosto, tá bom? Um abraço a todos vocês, um beijo carinhoso pra todos e a todas, até mais, tchau, tchau!